Olha, um artista de campus viralizou nas redes sociais ao cantar para a filha. Isso foi logo após o parto. Detalhe, a criança estava chorando e o canto dele, a atitude dele, acalmou a criança que logo em seguida parou de chorar. Um momento que já era bastante esperado pela família. A espera por um milagre teve um final feliz na vida do Sandro. Acostumado a emocionar usando o dom da música, dos primeiros minutos como pai, não foi diferente. O grande encontro com a primeira filha foi um sucesso nas redes sociais. Foram 15 anos tentando a clarinha e o Papai do Céu abençoou. E foi uma gestação linda, cara. Maravilhosa, sem problema algum, graças a Deus. Sandro tem uma carreira de mais de 30 anos. E ao cantar pela primeira vez o sucesso de Jason Miraz há 10 anos, não imaginava que essa música seria a trilha sonora do momento mais importante da vida dele. Essa música entrou no repertório há mais ou menos uns 8 anos. Um amigo, Júnior, se casou e na oportunidade, pô, faltando um dia para o casamento, ele me liga, Sandro, você conhece aquela música Nine For Millions, do Jason Miraz? Falei, olha... Conheço, mas eu nunca cantei, nunca toquei. E quando eles entraram, cara, eu não tinha dado certeza a ele que eu ia tocar essa música. E foi a coisa mais linda do mundo. A tradução dessa música fala sobre família, sobre em qualquer lugar onde você esteja, se você estiver sozinho, se você fechar os olhos assim, você vai voltar para o lugar mais seguro do mundo, que é a sua família, a sua mãe, o seu pai. Depois da estreia de sucesso ao lado do pai, a pequena Clara só quer sossego no colo da mãe. Sandra e Sandro são companheiros de longa data e agora colhem os frutos. A Clarinha foi muito desejada. A gente esperou 15 anos aí para alcançar esse sonho. E a gente teve muitos profissionais também que ajudaram a gente, né? Então foi toda uma equipe muito humanizada que participou do parto dela. E fora toda a rede de apoio que a gente já teve antes. E tem a rede de apoio familiar, né? Agora é familiar. O choro no nascimento é uma trilha que todo pai quer ouvir. Sandro se inspirou nisso. Agora é um exemplo para quem alcança a paternidade. Ela une a gente, né? Uniu todo mundo. É o maior amor do mundo mesmo que a gente sente. E é o que eu estava falando do vídeo, que eu acho que os pais se identificam, porque agora a gente sente o que os pais sentem, né? Quando tem seus filhos assim, que são especiais para eles. Um bem mais precioso, né? A gente estava falando mais cedo, né? Já vivemos muitas emoções. E acho que já viveu de tudo. Aí a gente percebe o quê? Só o começo. Que era um ensaio para o que a gente está vivendo agora. Que legal. Está apenas começando as emoções que você vai viver ao lado da Clarinha, Sandro. A Sandro foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei em Campos dos Goitacazes. Há 17 anos ele cantando num bar antigo Orelhão ali na 28 de março. O Sandro tocando e eu chegando ali acompanhando. Papai do Céu continua abençoando aí o casal e agora a vida de Clarinha também. Obrigado.